Daqui a 30 segundos vai acontecer algum código. Vamos ver o que vai rolar. Lembrando que eu botei 30 segundos, hein? É que aqui o jogo tá cruzão. Eita porra! Caralho! Já batiu de cara no bagulho aqui. Caralho, mano. O jogo fez o código pra lá nascer um trator aqui. Vamos pegar ele. Não, e melhor. Nasceu na minha frente, né, o bagulho. Muito bom. O dozer aqui, ó. Vamos com ele, né? Vamos que vamos. Imagina zerar o jogo desse jeito. Vamos atropelar os balas aqui. Eu odeio esses caras. Mano, GTA Sundance é conteúdo infinito, né, velho? Epa, fez algum código, hein? Ó, trapaça ativada. O que trapaça aqui fez? Deixa eu ver. Ué! Fez algum código aí, só que eu não sei o que aconteceu. Será que é código que todo mundo fica armado? Alguma coisa assim? Sei lá. Aconteceu alguma coisa aí, eu não... Ó, outra trapaça ativada. Vamos na Grove Street aqui. Será que é... Ah, pode ser super soco, né? Super pulo, super soco. Vamos ver. Vamos ver o soco. Não, soco não deu. Sei lá o que aconteceu, mano. Ó, respeito, tá tudo normal. Ah, pode ser o código de... Tá, porra. Apareceu um helicóptero aqui na minha frente. Pode ser o código de profissional, né? Mira profissional. Deixa eu ver aqui. Ah, não vou fazer código não. Mas pode ser o código que ele fica bom de mira, bom de... Com a perícia no máximo. Vamos tentar fazer a primeira missão aqui. Vamos ver. Nice car smoke. Vamos pedalar. Por enquanto eu tô vivo ainda, né? Isso é um bom sinal. Galera, eu não vou zerar o jogo, tá? Tá, porra. Sai, louco. Sai daqui. Ai, tá. Caralho. Trapaça ativada. O que que fez? O que que trapaça aqui fez? Caralho, a bicicleta é boa. Que isso, mano? Tá acontecendo uns códigos que eu não tô entendendo, mano. É código que eu não vou conseguir ver. Move it, CJ, move it. Ó, a bala tá vindo. Por enquanto o jogo tá safe. Ó, código de paraquedas. Beleza. Keep up, motherfucker. Acompanha aí, ô. Vamos lá. Lembrando que por enquanto tá... Eita, porra. Agora ele... É super pulo com a bicicleta, mano. Caralho, eu fui pular aqui, ele pular o taço. Ha! Ó, fez outro código, hein? Ele ativou o código de super pulo, mano. Eu não tô nem um susto aqui. Eu não sabia. Pula aí, ô. Olha. Ui, sim. Cara, o cara pular o taço do nada, mano. Sai, louco. Sai daqui, mano. Sai, 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 sai. Bora! Vamos dibrar, vamos dibrar aqui, ó. Fiz alguma atrapaça que eu não sei o que que é. Tomara que eu não morra. Sai, 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 sai. Sai daqui, vai embora. Vira, vira, vira. Aí. Boa. Bom, pelo menos eu não morri, né? O jogo tem 92 códigos, eu estou vivo. É um bom sinal. Galera, eu acho que é uma boa ideia a gente depois... Eita, fez o código de mudar o clima. Mudou o clima aí, tá um clima mais neblina. Eu acho que vale a pena depois a gente tentar zerar o jogo com algum código sendo ativado a cada, porra, sei lá, 10 segundos, alguma coisa assim. Vai ser engraçado. Eu não vou salvar, tá, rapaziada? Eu vou só seguir reto aqui. Vamos ver como é que tá aqui as coisas. Vamos ver. Mano, podia fazer um código de arma, né? Eu acho que eu vou diminuir aqui o tempo. O tempo do código. O que vocês acham? Tá tocando o telefone. Tá, não quero saber. Ó, eu já consigo recrutar. Tá, porra. Agora tá um clima ensolarado aqui. Vamos ver se eu consigo recrutar. Talvez ele já ativou também aquele código que a gente consegue recrutar qualquer pessoa, né? Deixa eu ver. Não, aqui não deu pra recrutar. Tá, porra. Nossa, uma tempestade aqui. Pera aí, vamos... Vamos tentar pelo menos ver a segunda missão. Caralho. Ó o naipe do clima. Deixa eu fazer pelo menos a missão do Rider aqui. Eita, porra. Que isso? Ele tá virando muito rápido. Ah, tá no máximo então a direção dele. Ele tá com a direção no mar... Eita, porra. Apreciou o Tanks Gear aqui. Nossa, ele tá voando. Olha lá. Olha lá. É aquele código que qualquer veículo que eles encostam, ele sai voando, ó. Esse código é muito louco. E eu não tô enxergando nada. Mano, olha isso. Olha a velocidade que ele tá virando. O bagulho vira todo cagado. Olha. Caralho, mano. Nossa. Que isso? Apareceu um caminhão aqui. Vamos cortar o belo do Sidney aqui. Apenas em cima. Nossa, olha lá. Tempestade de areia em Los Santos. Ah, a boca do Rider. Vamos ver se vai ativar algum código durante a cutscene. Eu acho que ativa, velho. Olha, ativou. Eu tô vendo que tá ativando muito o código de... De tempo, né? Tá ligado? Eu consigo configurar também os códigos. Até porra. Que isso? Tá todo mundo querendo matar o CJ. Caraca, do nada virou código de... Não! Que isso, velho? Que porra é essa? O jogo fez aquele código de... De roupas de praia. Tá ligado? E todo mundo querendo matar o CJ, velho. Me mataram lá dentro. Porra é essa? Olha, o CJ tá bonito, velho. E o jogo todo cagado, né? O jogo está completamente alucinado. O jogo está alucinado. Caralho, mano. Olha lá o clima trocando toda hora. Olha lá, o meu vigor... Não! Tá todo mundo querendo matar o CJ. Ferrou. Nossa, é esse aqui que eu vou pegar. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ferrou, rapaziada. Não! Esse código não dá pra desativar, mano. Como é que eu vou zerar esse jogo? Zerar não. Como é que eu vou jogar agora? Meu Deus! Sai! Nossa, velho. Caralho. Ferrou, mano. Esse código não dá pra desativar. Pelo menos agora eu tô com respeito e o vigor no máximo. Olha ali, ó. Tá vendo ali embaixo? Na estatística? Tá tudo no máximo. Sai daqui, mulher. Não, 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 não. Caralho, como é que eu vou fazer a segunda missão? Eu quero tentar pelo menos fazer a segunda missão, velho. Olha o carro, tá pulando agora, ó. O carro pula quando eu buzino, se liga. Ó, ó, ó. Não! Meu Deus! Quebra de asa agora. Pera aí, não. Quebra de asa, quebra de asa. Quebra de asa. Nossa, velho. O jogo tá alucinado. Nossa, velho. Caramba, velho. Vai todo mundo dar tiro de míssel aqui agora em mim. Virou apocalipse a cidade, rapaziada. Você é louco. Não tem a menor possibilidade, velho. Caralho, velho. Vocês viram isso? Tá, merda. Vamos ver se os caras vão tentar me matar aqui. Tomara que não. Ih, eles estão tentando me matar ainda, hein. Caralho, velho. Nossa, agora os táxis, todos os veículos estão pretos. Que isso? Tempestade agora. Nossa, tá tudo muito louco. Agora todos os veículos estão da cor preta, rapaz. Parece que o jogo... Que isso? Oxi. Que isso, mano? Que isso? O que aconteceu? Por que o Rodney me matou com um soco, velho? Véi. Primeiro. Por que que o Ryder tava fora do carro, sendo que nessa cena ele tá dentro do carro? Segundo. Por que que ele me tirou do carro e me deu um soco? Então, mas tem código de super soco pros pedestres do jogo? Que porra é essa? Eu não sabia que tinha isso. What the fuck, mano? É o Will Smith dando um soco no Crisó. Caralho, o cara me deu uma porrada, mano. Que porra é essa, velho? Eita! Caralho, que susto. Ah, agora é o código que quando eu encosto no carro ele explode, ó. Mano, o cara me... Eu não sabia que tinha... Ó, ó, ó. Quebra de asa. Quebra de asa. Quebra de asa. Ó, andando de duas rodas. Ó, 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 ó. Beleza. Muito bom. Vou pegar essa moto aqui. Galera. Tô começando a gostar da ideia de tentar zerar esse jogo depois com esse mod, hein. Só que eu vou diminuir o tempo, velho. Não, o Ryder quer me matar também, mano. Olha lá, ó. Ó, o Ryder quer me matar também, ó. Que porra é essa? Olha lá. Eu não sabia que isso acontecia. Ó, vá com o Ryder. Mas o Ryder nem tá comigo. Ele tá falando. O jogo bugou. O jogo bugou. O jogo bugou. Ele tá considerando que o Ryder tá no carro. Se liga. Mais um bug aí. Que eu acabei de descobrir. Que eu nem sabia. E não tá dando. Porque o Ryder não tá aqui. Caralho, não tá dando, velho. Tipo, o Ryder tem que tá comigo. Com a gente, velho. Não tá dando. O que ele tá falando? Meu Deus, velho. Agora o Ryder não tá comigo no carro. Nossa, cadê ele? Cara, o jogo tá tudo bugado, velho. Cadê esse velado da mãe? O jogo bugou completamente, rapaz. Vou ter que fazer o Ryder ficar perto da gente. Pera aí. Ó. Meu Deus do céu. Tá tudo com calça. Se ele morrer, vai ser engraçado. Eita, o cara. Tudo bem? O que que tá acontecendo, mano? Vou ter que esperar. Não, não atropela ele, não. Nossa senhora. Eu não sei como eu tô vivo ainda. Porque tem o código de se matar, né? Eu deixei esse código ativado, tá ligado? Porra, zerar assim vai ser uma delícia, né? O dia que eu for zerar. Vamos ver se vai dar agora. Será que não vai dar não? Caralho, não vai dar pra fazer a missão, mano. É sério? Beleza. Eu vou ter que reiniciar pra continuar a missão, tá ligado? Que isso, mano? O jogo tá muito doideira, velho. Tipo, mudou totalmente a gameplay. Valeu. Obrigado.